11. Na ciência da administração, o processo decisório e a organização é tratado como objeto da teoria da decisão. A esse respeito, assinale a opção correta. Portanto, a letra A. A árvore de decisões é como um mapa que ajuda a pessoa a ver todas as opções que tem e o que acontece depois que ela escolhe uma delas. Quando alguém faz uma escolha, está deixando de lado as outras opções que tinha. Letra B. Errado. Nem sempre as decisões são tomadas de forma super certinha, usando todas as informações possíveis. Às vezes as pessoas não têm todas as informações ou não conseguem processar tudo direitinho.